A última liminar foi expedida pela primeira vara dos feitos da fazenda, da comarca de Teresina, e determina o retorno da frota dos ônibus em 60% nos horários normais e em 80% nos horários de pico. O Sintetro, sindicato que representa os motoristas e cobradores, afirmam não ter sido notificados desta última liminar. Segundo eles, a decisão não atinge o movimento grevista. A gente só tem conhecimento também através da imprensa, né? Através do Facebook, WhatsApp, Instagram, mas a gente não foi notificado mesmo ainda. E com relação a essa liminar, ela não atinge diretamente o sindicato. Ela está mais voltada para o patronal, para o CETUT. Até porque o que o CETUT diz é que a gente está indo nas garagens, fazendo mutim, entrando dentro do pátio e impedindo o pessoal de trabalhar. Na realidade, a verdade não condiz com o que eles estão falando. Segundo o presidente, o impasse entre CETUT e o município sobre os repasses aos empresários precisa ser solucionado. E caso a categoria seja obrigada a voltar ao trabalho, o Sintetro pode fazer outras formas de manifestação. Se for o caso, por força maior, que é o caso da justiça, a gente tem duas opções. Uma, se a gente voltar, se não tiver jeito, a gente não vai cobrar passagem dos usuários. Assim como a gente vem sofrendo, o usuário não vai pagar para transporte. E aí a gente vai ver como é a nossa forma de protesto. E a outra, se a gente voltar, não vai ter o transporte irregular. Por quê? Porque a gente não tem a convenção assinada. O CETUT não vai cumprir, porque ele não cumpre o que ele disse que vai cumprir. Nós vamos continuar com aquele problema das empresas ficarem pagando os trabalhadores por dia, por diário. E pouquíssima delas vão ficar pagando o salário de 2019, enquanto a gente está no ano de 2022. O poder de compra de 2019 não é o mesmo de 2022. A inflação aí não dá para suprir a nossa necessidade com o salário de 2019. Enquanto o impasse não tem fim, quem depende de ônibus em Teresina vive um sofrimento diário. Eu venho do médico, desde uma hora que eu estou esperando o ônibus para mim ir embora. Se não for o ônibus de timão, pulando daqui, eu vou descer lá no bairro da tabuleta. E quem mora nos outros lugares, para ir trabalhar.